Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um Saiu em Revista. O Saiu em Revista, ele é um programa do Mestrado Profissional em Promoção da Saúde, do UNASP, e o nosso objetivo é levar o conhecimento científico a quem nos assiste. O nosso programa entrevista alunos, ele entrevista ainda os egressos, aqueles que já terminaram o mestrado e publicaram o seu objeto de estudo numa revista científica. Eu tenho o prazer de apresentar hoje aqui a Jussara. A Jussara já participou em outros momentos aqui com a gente do Saiu em Revista, e ela vai trazer uma coisa extremamente importante que a gente busca no nosso egresso, que ele continue nessa formação, formando alunos. Então, eu passo a palavra à Jussara, que ela vai se apresentar, e ela vai falar um pouquinho de como que surgiu esse artigo que a gente vai contar hoje. O título do artigo, pessoal, é Educação Interprofissional em Saúde. O que diz a literatura? É um trabalho belíssimo que a Jussara vai contar um pouco pra gente. Seja bem-vinda, Jussara. Obrigada. Eu sou a Jussara Dias, sou enfermeira de formação. Atualmente, eu sou enfermeira no Ambulatório Municipal de Atenção à Saúde, aqui no município de Palmas, Tocantins, e sou também docente da Universidade Ubra Palmas. Atualmente, eu estou aqui em Palmas, Tocantins. Ótimo. Assim, eu irei falar um pouco de como surgiu essa questão do artigo científico. Vale ressaltar que eu sou egressa do mestrado interprofissional em promoção da saúde, e foi através do mestrado que surgiu esse artigo. Assim, eu terminei o mestrado em promoção da saúde em 2020, e nessa época eu já era docente. Porém, a questão do mestrado, eu costumo dizer como experiência de forma minha individual, que me aflorou a questão das publicações a partir dessa vivência no mestrado da Unasco. Então, as minhas linhas de pesquisa, a curiosidade em publicação, de aumentar esse ramo, partiu a partir do mestrado da Unasco. A minha temática da dissertação do mestrado, ela foi sobre a prática colaborativa interprofissionais, o qual eu fiz uma pesquisa aqui no município de Palmas. Então, eu fiz um trabalho em pesquisa em conjunto com a minha orientadora, a Cristina Zucó, o qual eu tenho a minha verdadeira admiração. Assim, nada mais do que eu ter um aluno e orientar e buscar um pouco na literatura sobre um aprofundamento maior acerca dessa temática. Uma vez que eu tinha já realizado uma dissertação do mestrado, mas eu queria avançar no sentido de outras bases de dados e pegar uma relevância nos estudos num período de dez anos. E aí foi o que aconteceu. A Tainara foi me orientando atualmente. Ela é enfermeira, que atua aqui no município de Palmas, Tocantins. E eu fui orientar ela sobre a educação interprofissional versus práticas colaborativas, uma revisão de literatura. E assim nós escolhemos algumas bases de dados e, em um período de dez anos, a gente realizou essa pesquisa. Então, nós selecionamos algumas bases de dados e a gente concluiu esse trabalho de conclusão de curso. E a partir daí, como todo docente, é como se fosse um prêmio, uma publicação, eu resolvi ir muito mais além e, junto com a minha orientadora, que eu ainda continuo sendo, isso aí eu vou carregar por longo período, essa palavra orientadora, o quão tanto que ensina foi para mim, ela, em conjunto com os demais colegas, resolvemos submeter a uma revista. E isso veio à publicação, o fruto desse trabalho de conclusão de curso, esse artigo científico que é sobre a educação interprofissional. Excelente, Jussara. É uma... Realmente, você falou duas coisas muito importantes, né? Uma vez orientadora, sempre orientadora, né? A minha orientadora na USP, onde eu fiz o mestrado e o doutorado, eu também a chamo de orientadora até hoje, ela é minha orientadora. Nunca vai passar, né? Eu acho que é esse carinho especial. E poder produzir isso num aluno de graduação, né? Ou seja, você foi a orientadora desse trabalho e aí conseguiu a publicação, né? Então, assim, é muito gratificante, né? Jussara. Inclusive, para nós, professores do mestrado do NASP, a sequência desse trabalho, né? Aquela sementinha que a gente planta e isso continua, né? Então, acho que é muito bacana. Então, nós estamos aqui no Saiu em Revista, que é um programa aqui do mestrado profissional em promoção da saúde. E eu queria destacar, né, Jussara, nós que estamos na vida acadêmica, né? Que somos professores na universidade, nós precisamos publicar artigos, né? Para que a gente possa manter a pontuação do curso, a nossa pontuação, né? Então, isso é fundamental, tá? Entre as obrigações, né? Do professor do ensino superior. E nada melhor, né? Do que você poder orientar um aluno, que ele fez uma pesquisa e publicar, né? Isso na forma de um artigo. Eu falo que é você cumprir com todas as etapas do seu trabalho. Porque eu acho uma ajuda de ação você orientar um trabalho e ele ficar num arquivo no computador, né? Porque se ele não vira uma publicação, ele não se torna público, né? A oportunidade das pessoas lerem aquilo que a gente fez. Então, é muito bacana. E por ser um tema extremamente relevante, eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre a educação interprofissional, né? E a questão mesmo dessas práticas integrativas, é assim que a gente fala? Não, colaborativas? Colaborativas. Colaborativas. Então, vamos lá. Falar sobre educação interprofissional e a prática colaborativa, né? No contexto atual, desde 2020, a gente tem algumas referências de alguns autores que referem muito sobre essas temáticas. E falar também disso, dessa temática no contexto das diretrizes curriculares. Porque quando eu falo da educação interprofissional, eu tenho que preparar o meu aluno, o meu acadêmico, lá na graduação, para que isso se reflete diretamente no contexto no qual esse profissional vai estar inserido. Então, isso existe, algumas disciplinas institucionais, o qual existe o trabalho nele desde a graduação, o qual algumas disciplinas agrega conhecimento com diversas especialidades. Então, é algo que eu venho trabalhar desde a graduação e tenho uma reflexão desse profissional nesse contexto. Então, no cenário atual, a minha pesquisa da dissertação de mestrado foi baseada nisso, nós falamos muito sobre a atenção primária em saúde. que é aquela porta de entrada do paciente direto. Aí eu falo muito de promoção, eu falo muito de prevenção. Só que, neste contexto, eu tenho um núcleo ampliado de saúde da família dentro da estratégia. E esse público, esses profissionais dentro do NASCO, eles estão presentes hoje no serviço. Então, eu, enquanto profissional e enfermeiro, eu não tenho como fazer um atendimento hoje de forma individualizada. A educação interprofissional, ela veio para realizar essa mudança, o qual, de acordo com a minha demanda assistida com aquele paciente, eu venho através de um conjunto com um outro profissional, para mim ter uma melhoria no meu atendimento, para mim fazer uma educação em saúde, a cada momento, através de uma consulta ampliada, de um projeto terapêutico singular. E hoje, dentro da estratégia saúde da família, ele te dá várias forramentas para você trabalhar nesse contexto. E aí, quando eu trago para vocês a questão de referência, eu não tenho como falar de educação interprofissional e prática colaborativa, se eu não falar de Nildo Batista, o qual ele traz para mim várias referências nesse contexto. E a PEDUZ também. Então, hoje, nós, profissionais de saúde, dentro lá da estratégia saúde da família, eu vou realizar um atendimento que esse outro profissional, seja ele nutricionista, seja ele um psicólogo, um assistente social, o profissional médico, que eu possa realizar aquela clínica, aquele atendimento de forma conjunta. Conjunta. E isso irá refletir diretamente no trabalho em equipe, na assistência para o paciente. e uma vez que não é somente a consulta de forma individualizada ou a consulta compartilhada, mas até educação e saúde com ações voltadas para aquela comunidade. Então, a literatura traz a questão da mudança, das diretrizes curriculares, iniciando ali desde a graduação, o qual eu vou trazer esta temática em conjunto dentro da minha graduação com outros profissionais, para que, no futuro próximo, quando este graduando ser egresso e atuar, ele já tem uma vivência dessa educação interprofissional, dessa prática colaborativa. Eu costumo dizer que práticas colaborativas e educação interprofissional se andam juntas. Juntas. Então, hoje, nesse contexto, eu não consigo realizar mais consulta de forma individualizada. sempre, em algum momento, eu vou precisar de outro profissional. Em outro momento. Em outro momento. Na condução. Aqui no município de Palmas, Tocantins, é muito comum, dentro da estratégia saúde da família, a participação dos NASP nas unidades de saúde, nas unidades de saúde, o qual eu tenho vários profissionais, cada um com a sua representação, e com certeza terá uma melhoria no atendimento de forma individualizada, ou ele de forma comunitária. Perfeito, Jussara. É muito interessante, né? E com isso, o ganho na qualidade desse atendimento, né? Ele passa a ter uma outra qualidade, porque ele começa a ver, a entender o sujeito, aquele paciente, de uma outra forma, né? De uma forma mais completa. E realmente, né? É bacana e super importante, como você falou, trazer esse contexto lá para a graduação, né? Porque aí você já coloca essas discussões ali, né? Enquanto ele ainda está na faculdade, para que comece a amadurecer, né? Quando ele chegue lá no estágio, na prática, ele já consiga, né? Vivenciar um pouco mais essas experiências, né? Muito interessante mesmo. Esse ano, na faculdade, você está orientando o TCC também? Ou não? Na realidade, todo semestre, eu sempre realizo orientações de alunos, de acordo com algumas temáticas. Então, tem alguns alunos que têm uma demanda e já vêm, né? Com algumas temáticas estabelecidas. E aí a gente dá uma linha de direcionamento, né? Muito bem. E aí, assim, mas a gente vai continuando e alinhando para que tenha um fruto de publicação. Sim. Como a senhora mesmo. Muito bom, Jussara. Eu também. Eu faço dos TCCs que eu oriento na graduação sempre uma publicação. Nem que seja uma cartilha, um artigo científico, específico justamente, né? Para trazer, né? Para divulgação aquilo que se estudou, né? Porque a gente sabe, né? O quanto isso é importante. E chegando aqui, né? Ao fim do nosso bate-papo, Jussara. O que que o mestrado, o nosso mestrado do NASP contribuiu para a sua vida profissional e pessoal? Bem, falar do mestrado interprofissional de promoção na saúde, em algumas falas, eu já mencionei, a questão do desejo aumentou muito mais a questão da publicação. Porque quando nós, profissionais, a gente termina a graduação e vai para a atuação profissional, a gente estagna um pouco nesse curso. E quando você faz para um mestrado e para um doutorado, abre outros horizontes. Então, eu sempre falo que uma publicação é como se fosse um prêmio para mim. Então, dentro de um cenário no período de seis meses, eu sempre tenho uma publicação no decorrer. Seja de um PCC ou seja de um grupo de pesquisa que eu tenho em conjunto com alguns professores. Então, o mestrado, ele me trouxe isso. A questão, por exemplo, de crescer profissionalmente enquanto docente e a questão do trabalho em pesquisa, das orientações e das publicações. O mestrado da Unasco, ele é muito acolhedor. Ele é diferente de outras instâncias que eu passei enquanto pós-graduação. eu sinto realmente muito falta da condução da forma como que foi todo esse processo. a gente sabe que existe dedicação que o mestrado tem que ter no decorrer. A questão de estudo, de sacrifício, mas você, posteriormente, você vê um fruto daquilo. Então, eu tenho verdadeira admiração por todos os profissionais o qual cada um com um olhar diferenciado e que trouxe para mim uma base de conhecimento que eu não sei mensurar. A questão da religiosidade, da questão desse momento fraterno é algo que a gente visualiza com muita precisão do estilo de vida, da qualidade de vida nesse mundo atual. Ótimo, Jussara. Você faz uma declaração maravilhosa. É muito bom realmente conversar contigo, Jussara. E acho, não sei por que, alguns professores não estão te chamando para dar aula em algumas disciplinas, porque você traz uma bagagem até da sua atuação profissional, mostrando justamente essa interação com a saúde, Jussara, ela tem que ser integral e ela tem que ser interdisciplinar, interprofissional, porque um profissional não vai fazer sucesso sozinho. Então, é muito bacana mesmo, né? E dentro desse contexto, professora, a gente fala muito da questão das competências, a competência colaborativa, a competência específica, respeitar a questão, por exemplo, do trabalho do outro, e que esse trabalho em equipe, ele possa fluir de acordo com a realidade ali vivenciada, e isso possa ser trabalhado desde a graduação, e a gente fala muito da questão da educação interprofissional, da mudança, né? Eu até comentei com a professora Cristina que hoje a universidade, após a conclusão do mestrado, a instituição qual eu ministro algumas disciplinas, ela colocou dentro da grade, curricular, uma disciplina na qual fala sobre educação interprofissional. Então, você já visualiza a mudança iniciando mesmo dentro da graduação. Perfeito, né? Então, isso é muito importante. Super importante, né, Jussara? Começar essas discussões e vivências o mais cedo possível, né? Porque é exatamente isso, esse novo modelo, novo não, porque o nosso sistema único de saúde já está até velhinho, tadinho, 30 anos, mas é isso, né? A gente tem que trabalhar a saúde dessa forma, né? E é um desafio, né? O nosso aluno, primeiro, quando a gente fala em interprofissional, já pressupõe que você vai ter que trabalhar no mínimo com duas pessoas, né, Jussara? E aí é o desafio do trabalho em grupo, do trabalho em equipe, né? que a gente tem que ceder, que a gente tem que respeitar, que a gente tem que ouvir o outro, né? E é um aprendizado muito grande, né? E desafiador, né? Então é um trabalho aí belíssimo mesmo, muito importante. Muito bem, eu agradeço de coração a entrevista da Jussara, né? Que trouxe aí esse belíssimo depoimento, né? Que eu acho que é mais do que o fruto que nós, professores, né? Queremos colocar, né? Na vida dos nossos alunos no curso de mestrado em promoção da saúde. Muito obrigada e eu deixo aí dois minutinhos para você também fazer o seu fechamento final. Muito obrigada, Jussara. Eu agradeço mais uma vez a participação aí como egressa do mestrado de promoção da saúde e para mim o tão quanto é gratificante estar presente mais uma vez e sempre aqui à disposição de todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Jussara. Até, querida. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti